Bem-vindo ao quadro Identidade Sertaneja, hoje o nosso entrevistado é o doutor Tomé Magalhães, agradecemos pela entrevista e como é padrão do nosso quadro pedimos que o senhor conte para nós a sua história. A minha história começou em nove de onze de 1945, quando chegaria a este mundo. Então, nasci na zona rural, na cidade de Pitombas, aqui pertinho de Serra Talhada, dois quilômetros no máximo, e desde cedo o nosso pai determinou que todos os seus filhos abraçassem o estudo como única causa para chegar ao sucesso profissional. Então, os meus primeiros estudos começaram aqui em Serra Talhada, numa escolinha que não existe mais, é ali onde a escola São Vicente de Paulo, que hoje fica vizinha ao Hospital H Menor Magalhães. Depois de lá eu fui para o grupo escolar Solidônio Leite. Fiz o meu primário lá, depois passei para o ginásio Conego Torres, onde fiz um bom ginásio. Esse colégio foi considerado um dos melhores do interior de Pernambuco, que eu agradeço por isso, porque depois do ginásio eu tive que ir ao Recife, pois desejava fazer o curso científico, pensando em fazer medicina depois. Então, só teve essa saída. Naquela época, não havia possibilidade aqui no município de continuar? É, porque eu fui ao Recife. Naquela época não havia curso científico aqui em Serra Talhada, somente depois que foi implantado. Mas aí eu já estava lá, bem integrado aos estudos. Lá em Recife, entrei no Colégio Estadual de Pernambuco e só entrei porque o critério de lá era o aluno do interior de Pernambuco só frequenta este colégio se ele tivesse nota acima de 8 durante o ginásio. Então, por minha sorte, a minha nota estava acima de 8 e eu galguei a matrícula. Lá fiz o científico, bem feito, graças a Deus. Entrei no vestibular e entrei para o curso médico. Eu fiz seis anos e, como vocês sabem, o interiorano chega na capital com poucos recursos e sofre. Sofre, principalmente, começa pela moradia. Ó, tem condições de pagar um hotel? Não. Tem condições de pagar uma pensão? Depende. Então, eu pleitei a casa do estudante de Pernambuco, que antigamente era casa do estudante pobre do interior de Pernambuco. Então, lá entrei, claro, de início externamente, porque só tinha direito de morar depois de três anos. Então, fiquei lá na casa do estudante durante o científico, externamente, morando numa pensão, onde moravam 30 colegas. O nome dessa pensão era balança, mas não cai. Por que isso? Porque era uma pensão antiga, era administrado por uma pessoa da área, do sertão. Então, lá tinha 28 Serra Talhadense, um Boliviano e um Paraguai. Então, praticamente, era pensão de Serra Talhada. Tá certo? Então, depois do... Assim, na casa do estudante, depois de três anos, eu pleitei o internato, consegui. Fiquei morando lá. Aí, aliviou a situação financeira. Porque lá, quando você entra, você não paga aluguel. Fica pagando só uma taxa irrisória para cobrir as refeições. Só uma manutenção. Só uma manutenção. Então, consegui chegar ao final do curso mestre, graças a Deus. E, ao terminar, a minha primeira missão foi colocar o currículo na Fundação SESC, que é do Ministério da Saúde. Então, fui chamado pelo meu currículo e o primeiro lugar que eu exerci a profissão foi em Sergipe. Não tinha vaga em Pernambuco. Então, fui para Sergipe. Tive uma excelente experiência. Depois do estágio obrigatório de três meses em instância, fui designado para Porto da Folha. Porto da Folha é uma cidade deste tamanhinha, onde parece mais assim, um avião, sabe? As ruas, né? Seria como um aviãozinho pequeno. Uma população de seis mil habitantes só. Onde os médicos que existiam eram um médico só. Só eu. Para toda a população. E que lá, aquele conceito do interior pequeno é que qualquer dorzinho de barriga vai para o médico. Não quer saber a especialidade dele, não. Quer saber que ele é médico. Ele tem que saber do cabelo da cabeça ao dedão do pé. Médico para tudo. Para tudo, é. Inclusive para parto, para tudo. Então, lá eu tive uma experiência riquíssima. Porque aprendi a ter mais coragem de enfrentar as dificuldades. Sozinho, claro. Como falei. É tanto que eu posso citar. Tem um vaqueiro, vocês sabem o que é o vaqueiro, né? Aquele homem que pega boi na caatinga. Certo? E esse vaqueiro escorregou do cavalo e caiu em cima de um toco de pau. Entrou na perna dele e foi me procurar. Eu digo, meu irmão, isso é um caso de Aracaju, a capital. Não dá para eu fazer muito por você aqui, não. Aí ele disse, doutor, ou o senhor me aceita ou eu vou morrer em casa. Então, aquele negócio, pedir ajuda divina e enfrentei a situação. Com os parques e recursos que eu dispunha, improvisei anestesia, improvisei material e arranquei esse pau da coxa do homem e dei a medicação que eu tinha. Lá não se pagava nada, não. Era Ministério da Saúde. Eu dei tudo que eu tinha, inclusive antibiótico. E a dose não é aquela, é a dose que a gente diz na gíria. É cavalar. Ele não, mano. O que não mata, cura. Então, veja. Eu fiz isso aí. Olhei primeiro a situação dele. Era um jovem. Coração muito bom. Eu digo, esse homem pode escapar. Fiz essa... É uma aventura forçada. Porque o homem ia morrer em casa, não é? Então, veja. Eu vou ver o que é que eu faço. Pois bem. O homem escapou. Um belo dia chega lá em casa com um peru debaixo do braço. Doutor, não tenho dinheiro, mas tenho esse peru gostoso, pô, senhor. Vivo. Vivo. Aí minha mulher, recém casada, disse, onde é que eu boto espiruas? Bota lá no quintal. A gente vai comer espiruas aí na frente. Pois bem. Isso foi uma aventura, entre outras. Só para ilustrar. Mas bem, bem. Então, de lá, eu passei três anos trabalhando em Sergipe. E vale ressaltar, eu sempre à frente dos serviços. Quando tinha mais de um médico, era eu o diretor. Pois bem. Aí vim para Nossa Senhora das Dores. Depois, galguei a volta de Pernambuco. Consegui vir para Petrolina, onde passei. Três anos também dirigindo o centro de Petrolina. Centro de Saúde de Petrolina. Fiz um intervalo pequeno de um ano. Então, fui para São Paulo fazer especialização em saúde pública. Depois, não tem a escolha. Era uma determinação. Fui ser diretor do Hospital Regional de Palmares, Pernambuco. Um hospital de 220 leitos. Eu assumi a direção. Passei três anos. Bem, foi lá onde eu amadureci como médico. Porque tinha de tudo para fazer. Inclusive, dirigir com um poço. Médicos, enfermeiras e tal, que não é fácil. Principalmente dirigir com colegas. Mas, tive sorte. Consegui passar três anos lá. Depois, vim a Ribeirão. Conhece? Não. Ribeirão. Passei mais três anos lá. Quando pleiteei a vinda para a capital. Cheguei a capital. Cheguei a capital. E lá. Passei. Foi supervisor dos serviços de saúde do interior de Pernambuco. Pela fundação. Já era fundação. Fundação SES. É. Então, de lá, a fundação se transformou em Fundação Nacional de Saúde. Mas, aí, eu já na supervisão, assumi também a implantação de dois programas novos. Implantei o controle das doenças crônicas degenerativas, como hipertensão, diabetes e tal. Além do controle das infecções contagiosas. Pois bem. Depois disso aí, eu fui convidado para ir para o Estado. Então, fui dar minha colaboração através do IPCEP, na época. Hoje, tem outro nome. Então, tá aqui uma unidade. Então, pelo IPCEP, eu assumi lá pela diretoria de saúde. Assumei, implantei o controle de vacina. Eu implantei a vacina em todas as agências do IPCEP de Pernambuco. Ou seja, tudo no começo ainda. No começo. Infelizmente, depois que houve a mudança de governo, e eu tive que sair, porque muda governo, muda tudo, né? Então, ainda me convidaram lá para o Hospital de Servidores. Ainda passei colaborando com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas aí, fui convidado de novo para servir a Secretaria de Saúde do Estado pela Primeira Díris. A Primeira Díris, ela permeia 14 municípios ali da periferia do Recife, inclusive Fernando Noronha. Então, eu fiz esse trabalho lá durante dois anos. Depois, fui convidado pela Prefeitura do Recife, onde trabalhei dois anos no centro. Eu fui diretor do Centro de Saúde Valdemar de Oliveira. Depois, fui convidado pela Santa Casa de Misericórdia do Recife, onde passei seis anos na Diretoria, no Departamento Médico de Saúde. E fui convidado e assumi a Diretoria do Hospital, a Diretoria Geral do Hospital, por três anos também. Depois disso, também, coordenei a saúde ocupacional dos dois hospitais. O Hospital Santa Mário da Santa Casa de Misericórdia e o Hospital de Câncer de Pernambuco. Então, depois disso, aí veio a pandemia. E eu tive que fugir para casa. Tive que fugir para casa porque eu tinha comorbidades, quer dizer, tenho uma hipertensão, diabetes, e eu não queria pegar aquela doença no início da pandemia, porque eu tinha esperança de que a vacina vinha logo. Como veio? Então, me vacinei, tomei as duas doses básicas e tomei o primeiro reforço. Aí, quando peguei a Covid, eu já estava protegido. Então, tive poucos sintomas e, graças a Deus, não complicou e não precisou nem ir para o hospital. Fiquei em casa mesmo e tal. E estou aqui contando a história, graças a Deus, pela precaução de fugir enquanto pode. Então, é isso mais ou menos o meu caminho traçado. E aí, durante a pandemia, veio a ideia do livro. Durante a pandemia, aí eu fiquei preocupado. Ora, se eu parar de trabalhar, eu posso adoecer. Porque trabalho é quase um vício quando você gosta de trabalhar. Então, você parar fica agoniado, fica nervoso, fica depressivo. Então, para evitar isso, como eu já vinha juntando dados para esse livro sonhado de alguns anos atrás, eu disse, agora eu termino. Foi quando eu me dediquei à pesquisa, me aprofundei e que já tinha ido a Portugal, já tinha feito aquele levantamento e me debrucei em casa com a colaboração da família, na compreensão que a gente tem que isolar um pouco do convívio para poder escrever. E, finalmente, aqui chegamos, o livrinho saiu, graças a Deus, e falando um pouco da nossa história da Serra Talhada. E teve sua ida a Portugal também? Sim. Então, Portugal, quando eu vi que não tinha todos os dados que eu queria aqui em Pernambuco, principalmente Serra Talhada, eu vi que o livro é de homenagem ao fundador da cidade, Agostinho Nunes de Magalhães. Então, a gente precisava conhecer o seu passado. Porque os escritores de até então, os pesquisadores, falavam do presente, de Agostinho para cá, da ascendência, mas ninguém falava dos ascendentes. Mas o homem veio de onde? E o homem pode ser conhecido pelo seu passado, não é? Então, eu digo, eu tenho que ir à origem. Fui lá, visitei a origem dos Magalhães, não é? E lá conheci Passo Vedro de Magalhães, onde deu origem em tudo. E verifiquei que em Viana do Castelo, que é a cidade maior de onde ele faz parte, os dados do cartório, onde passei um dia todo pesquisando, não encontrei o Batistério de Agostinho, que era o meu objetivo primordial. Porque depois de três séculos, esses papéis no cartório, eles ficam diluindo. No manuseio, as letras ficam soltando. Então, eu lamentei muito não ter conseguido. Mas não perdi a esperança, não. Voltei a Passo Vedro e vi a Passo Vedro e olhei lá, não tinha mais aquela estrutura decantada pelas redes sociais. Era muito bonito, existia realmente no passado a Torre de Magalhães, o casarão histórico, onde tinha todas as fotografias históricas, onde era parada obrigatória de qualquer turista. Só tinha as paredes. Mas aí eu fotografei e ouvi algumas pessoas de lá. Eles estavam se preparando para a comemoração dos 500 anos de morte da família mais ilustre deles daquela época, que era o Fernão de Magalhães, o homem responsável pela circunavegação do Globo, né? Onde todo estudante deve ter visto isso aí. Então, estavam preparando a avenida para comemorar em 2021, como ocorreu a comemoração, certo? Então, lá de Ponta de Barca, que é a cidade que cresceu porque tinha para onde crescer, porque Passo Vedro de Magalhães ficou acanhada no crescimento porque ficou entre dois rios, não tinha mais terreno. então ficou pequeno e não pôde mais crescer. E eu visitei lá, mas observei. Minha curiosidade é que Portugal, diferente do Brasil, eles zelam muito pela questão turística e que, por menor que seja a cidade, você não vê nenhuma rua sem calçamento. Lá parecia uma colôniazinha, tá entendendo? Uma aldeiazinha, parecia uma aldeia, mas ela toda asfaltada. As ruas não estavam niveladas, mas todas asfaltadas. Então, a gente entrava em qualquer rua que quisesse, sem embaraço. Foi uma coisa positiva que houve em Portugal. Bem, então, ao voltar de Viana do Castelo, retomando, aí foi a administração de ponto de barca, que aí Passo Vedro, que nasceu como grande, ela ficou pequena com o crescimento da outra que pôde crescer, tá certo? Então, eu disse, olha, não encontrei nenhum dados aqui, e que eu queria conversar com alguém da família, será que tem alguém? Aí disseram, o senhor tem sorte, porque aqui mora um casal de médicos. Eu digo, opa, mora um casal de médicos da família Magalhães. Digo, rapaz, onde eles moram? Disse, eles moram aqui perto. Foi o presidente do conselho, disse, eu vou levar o senhor lá. Aí eu agradeço demais. Então, fui bem, fomos bem, estava eu e minha esposa, fomos bem recebidos pelo casal. Eles abriram as portas, eles já tinham uma bibliotecazinha, com todo o arsenal sobre a família Magalhães, ó. É raro? É raro, é raro, mas aí a sorte estava do meu lado, né? Além de nos ter servido assim um lanche gostoso, regada ao vinho, feito em casa, no quintal, porque lá a uva dá, a terra é excelente para a uva. Então, a gente chega assim, vai colhendo a uva, passando pelo acesso de casa. Dá um vinho verde de primeira. Então, fomos bem tratados, depois eu dei um grande abraço e agradeci. Ele disse que depois do livro pronto eu ia mandar um volume, vou mandar mesmo. Depois de ser bem recebido, ele nos presenteou com um acervo, um grande material da família Magalhães, que eu trouxe comigo e coloquei muita parte do... Está em meu livro, esse acervo que eu recebi do casal. É... Augusto César de Magalhães Santana, médico clínico, e a doutora Marta Magalhães Santana, pediatra. Então, sou muito grato a esse casal. De Portugal, vamos dar um pulo agora para Serra Talhada. Sim, ainda em Portugal, aí eu vi dos autores que li lá portugueses, eu tirei o nome de cinco navegadores famosos de Portugal da família de Agostinho de Magalhães. Aí vamos ver o passado do homem. Esses cinco navegadores, Pero Barreto de Magalhães, aquele que eu já falei, é o famosíssimo mundialmente reconhecido, que é o Fernão de Magalhães. Depois passamos por o padre Gabriel Magalhães, e terminamos no grande cientista João Magalhães. E teve também um primo de... Primo de Fernão de Magalhães, que é o Simão de Mello. também foi um grande navegador e foi o testemunho alcular da santidade do padre Francisco Xavier, que se tornou santo a partir desse primeiro milagre que ocorreu na presença do Simão de Mello, Primo de Fernão de Magalhães. Então veja, depois de vista esses cinco famosos, os Magalhães, eles tinham uma mercê real, eles se notabilizaram por 309 anos nessa nobreza, perdeu porque acabou a nobreza, mas a família migrou para Mamarante, que é uma cidade perto de lá onde eles viviam inicialmente, e formaram uma nova nobreza agora por méritos pessoais da família, certo? E reconhecida em todo Portugal. Inclusive, quando o rei fugiu com medo de Napoleão, na verdade, veio aqui para o Brasil em 1808, ele veio aqui com a família real com medo de ser morto por Napoleão e matava mesmo, certo? Então a família Magalhães de Amarante já era forte, certo? Em prestígio e em trabalho, em competência. Inclusive, um deles era um grande militar e combateu e ajudou a Portugal a expulsar os franceses pelas duas invasões, certo? Até que um deles, José de Magalhães de Menezes, ele foi o principal cabeça da expulsão dos franceses e exigiu a presença de Dom João VI lá de volta. Foi uma exigência de um Magalhães. É tanto que os escritores portugueses, hoje, eles dizem que não se escreve a história de Portugal, seu nome Magalhães. Então, você vê, Agostinho tem esse passado nobre, né? De grandeza. Aí, depois disso aí, voltamos agora para Pernambuco, para o Brasil, principalmente Pernambuco e especialmente Serra Talhada. Descendendo de Agostinho Nunes de Magalhães. E o mais famoso de todos eles foi Agamemnon Sérgio de Godói Magalhães. Ele veio para cá jovem e você sabe por que ele veio. Ele veio porque ele não tinha chance de crescer lá. Porque o regime de morgado lá e a moeda lá mais valorosa era a terra, né? Então, o regime de morgado só dava herança ao primeiro filho. Agostinho era o caçula, coitado. Então, o deserdado disse, eu tinha o sangue na veia de aventureiro, aí disse, eu vou para a colônia, Brasil. Vou aventurar minha filha. Foi quando chegou aqui, passando, ele iria para o litoral. Vinha a cavalo, sozinho, passando aqui em frente dessa maravilhosa serra. Ele se admirou e foi ao pé da serra e viu a cachoeira. Foi na época, no mês de março para abril, em pleno inverno, a cachoeira estava roncando, como dizem, né? Estava correndo, né? Ele disse, aqui é uma maravilha. É aqui que eu vou ficar e vou montar a minha fazendazinha. Eu não tenho dinheiro para comprar um higiênico de açúcar, não. Vou começar por aqui. Então, pacificou alguns índios que tinha, da Cariris aí. Inclusive, dois deles foi com ele, porque todo mundo que vinha de Portugal passava logo por Salvador. Onde, através da casa da torre, eles eram redistribuídos pela terra. Você vai ficar, né? Vai explorar essa terra aqui e depois você vem aqui assinar o contrato para ficar pagando a anuidade, né? Então, veja. Assim ele fez, passou um ano aqui, pacificou alguns índios. Dois deles ficaram muito amigos dele. É tanto que o acompanhou para Salvador, lá onde ele registrou. Isso em 1755, aproximadamente. A história nos diz que Serra Talhada nasceu em 1700. Na verdade, revendo a história, a gente vê que em 1700 houve um contrato lá em Salvador para um senhor. Esse senhor foi oferecido a ele uma terra na Bahia e outra terra aqui no município, que hoje é Serra Talhada. Só que ele, ao assumir a terra da Bahia, ele se entusiasmou lá e esqueceu aqui do pedaço do Pernambuco. Certo? Então, isso passou 50 anos, esquecido. E que a história diz 1700. Mas, na verdade, o escritor Luiz Lorena tem prova de que Agostinho chegou próximo a 1756, porque em 1757 ele pagou o primeiro foro anual. Então, leva pelo menos um ano. É por isso que a gente fechou essa questão da chegada dele aqui no município de Serra Talhada em 1756. Só para justificar, quando a gente estava falando que Serra Talhada não é de 1700 e sim de 1756, é que no município a fazenda mais antiga era Escadinha. Naquela época, 1738. Então, qualquer outra que surgisse era depois dessa data. Foi quando Luiz Lorena mostrou que Agostinho depois chegou aqui e fez o primeiro pagamento da anuidade pelo arrendamento em 1757. E que provavelmente a data mais acertada para a sua chegada é 1756. Então, vamos agora para a descendência. Ele iniciou a sua fazenda de criação de galho. O gado era por aí que se começava. Por que o gado? Porque o gado tinha uma preponderância na questão alimentar do litoral. Lá não tinha quase gado. Então, o gado era criado aqui no sertão e era vendido para lá para a alimentação dos pernambucanos do litoral. Então, era importante essa criação de gado aqui. Ele iniciou, ele tinha o tino de empreendedor, fez amizade com outros fazendeiros das regiões vizinhas. E que, só fazendo um parênteses, por que não 1700? Porque eu pesquisei e vi que nessa área de Serra Talhada, a fazenda mais antiga foi criada em 1738. Então, conclusão. Serra Talhada não existia. Passou a existir depois dessa data. Então, depois dessa data, pela informação de Luiz Lorena, foi aproximadamente 1756. É a nossa história a partir daí. Bem, agora vamos. Ele tinha esse tino empreendedor. Aqui é uma região próxima da Paraíba, próximo do Ceará, próximo da Bahia. Então, aqui tinha a feira semanal de compra, troca e venda de animais e de alguns gêneros de primeira necessidade. Então, Serra Talhada foi crescendo com isso. A feira tradicional sempre é a segunda-feira. Já tentaram mudar mais a tradição. É tradição, não conseguiram. Nem politicamente, tá certo? Então, continua a segunda-feira. Serra Talhada começou a crescer pelo começo. Tá certo? Mas aí, vamos continuar a história. Antes disso, eu queria falar dos descendentes dele. Tá certo? Para a gente chegar à história propriamente do desenvolvimento de Serra Talhada. Então, os descendentes de Agostinho. Ele casado com a Índia. Por quê? Eles não trouxeram portuguesas para aqui, mulheres. Então, vieram mais os homens e encontraram aqui. Índias, Índias bonitas e tal. E casaram com as Índias e começou essa geração. Então, eu sou produto de uma junção de um português com a Índia. Tá certo? Então, veio por aí, Agostinho, chamou os outros fazendeiros para se juntar a ele e começaram a formar um povoadozinho aqui. Além de ser centro de negociação de animais e de feira. Então, o povoado começou a crescer. Foi quando Agostinho, preocupado, disse, olha, nossa religião é católica. Então, a gente não pode fazer outra coisa, a não ser o catolicismo. E a gente precisa fazer uma capela aqui para o pessoal continuar a nossa tradição, né? Foi quando a filha de Agostinho, chamada Filadélfia Nunes de Magalhães, assumiu a tarefa dada pelo pai e construiu em dois anos aquela igrejinha que chama Igrejinha do Rosário. Lá na praça H Menor Magalhães, ó, H Menor Magalhães. A famosa Concha Cuxa. Concha Cuxa, quando tem a famosa Concha Cuxa. Então, construiu aquela igrejinha. Mas aí o povoado começou a crescer e se transformou em vila. E a vila começou a crescer e se transformou em cidade. Diz, peraí, a vila está grande, essa capela não está dando invenção. Vamos construir uma igreja. Foi quando se reuniram as lideranças e construíram a primeira igreja no mesmo lugar que a atual matriz. De duas torres. Foi quando, com o tempo, acharam que as duas torres não estavam dando certo. Com o plano inicial bastava uma torre. E foi quando fizeram, já no século XX, essa linda matriz, que é uma das mais belas do interior de Pernambuco. Certo? Então, foi feita lá em cima da colina. Não tinha a colina, aquela subida. Então, foi feita lá com vista à direita para o monumento, a Serra Talhada. E à esquerda, o rio Pajeú. Então, hoje, esse descortinho é uma das paisagens mais bonitas da nossa cidade. Agora, nós vamos entrar, antes de falar no progresso de Serra Talhada, eu queria falar nos principais descendentes de Agostinho. É importante que é a segunda parte do nosso livro. Então, a principal figura de descendente de Agostinho, assim como teve, fazendo um comparativo, assim como teve lá na ascendência o nome de Fernando de Magalhães como maior, universalmente reconhecido, aqui em Serra Talhada, Pernambuco, Brasil, nós tivemos uma figura por nome Agostinho, Agamemnon Sérgio de Godói Magalhães, considerado por todos os escritores e historiadores como um dos maiores estadistas, não só de Pernambuco, mas do Brasil, para orgulho nosso Serra Talhada. Então, depois de Agamemnon, a gente pode citar Agil Magalhães, seu irmão, o seu pai que era Sérgio Nunes de Magalhães. Agil era um cientista? Cientista. Agil era médico, grande cientista, grande pesquisador e grande serviço prestado à saúde pública, não só de Pernambuco, mas do Brasil. Então tivemos, eu homenageio também o Cornelio Soares, que foi coronel não da farda, mas coronel pelo respeito da comunidade que ele conquistou. Cornelio Soares, nós temos, nós falamos de Inocenso Oliveira, tá certo? Um grande político da região, que chegou a assumir a presidência da República por algumas vezes no governo de Itamar Franco. A gente tem que reconhecer esse mérito dele. E nós temos outras figuras como... Alberto Magalhães Melo, ex-governador de Pernambuco, filho da... Filho da... Santa? De Santa Magalhães, irmã de Agamemnon. Ele era sobrinho de Agamemnon. Nesse livrinho nosso, a gente tem não só os descendentes de Agostinho, mas também outras lideranças que contribuíram para o progresso da nossa terra. Comerciantes também, né? Comerciantes... Por exemplo, por exemplo, só para citar aqui rapidamente. Então nós temos... Pronto. Você vê Agostinho de Magalhães, número 1, que deu origem aos seus descendentes. João Gomes de Lima, responsável pela descendência de grandes famílias aqui também do município, como os Godói, os Ribeiros, etc. Afonso Arconso de Magalhães, meu pai, que é tetra-neto de Agostinho. Como a Agamemnon era tetra-neto. E nós temos Braz Nunes de Magalhães, temos o seu pai Sérgio Nunes de Magalhães e temos os... Temos a... Cornélio Soares, já falei. Temos também a Inocência Oliveira. Luiz Conrado e Lorena Sarr. Foi o homem que mais administrou o nosso município, com quatro gestões. Duas indicadas e duas eleitas diretamente pelo povo. É tanto que no meu livro eu coloco uma avaliação dos prefeitos de Serra Talhada pela sua recondução. Uma avaliação popular. Aquele negócio. Quando é bom, se repete, né? Então, essa avaliação popular eu achei interessante e coloquei para os ouvintes aqui. Tá certo? Então, por exemplo, Serra Talhada teve 43 prefeitos até agora. Então, tivemos 35 prefeitos, 43 legislaturas e 35 prefeitos. Houve as repetições em 43 legislaturas, com sete reconduções. Sete deles foram reconduzidos. Por quê? Pelo critério. Vamos repetir que ele merece reconduzir. Então, só para exemplificar. Luiz Conrado e Lorena Sarr, quatro mandatos. Sebastião de Andrade Oliveira, três mandatos. Manuel Emiliano de Moraes Barros, dois mandatos. Adolfo Corto, dois mandatos. Ildo Pereira de Mendezes, dois mandatos. Carlos Zé Evandro Pereira de Mendezes, dois mandatos. Luciano Duque de Galdós de Souza, dois mandatos. Mais recente. E agora nós estamos com a doutora Márcia Conrado de Lorena Sarr. Além desses descendentes diretos, na área do comércio, nós podemos falar de uma figura que continua viva entre nós, prestando bons serviços, que se chama João Duque de Souza. Certo? Primo desse autor. E que temos também Gilberto de Carvalho Godói, que é o meu sogro. Foi um grande comerciante aqui. E que bons serviços prestados. Ele e João Duque criaram a primeira companhia telefônica da cidade, que depois foi encampada pela TELP, que não podia ser particular. Tá certo? Um apoio muito para nós também. É, certo. E também a gente enaltece um jovem empreendedor que se chama Carlinho da Tupan. O famoso Carlinho da Tupan. Carlos Aurélio Nunes de Carvalho. O Carlinho da Tupan. Que hoje detém o empório comercial. E começou aqui, como ele com orgulho disse. Eu comecei com um birô e duas cadeirinhas. E ele nunca esqueceu da terra. Está crescendo para os estados brasileiros, além de Pernambuco. Tem três grandes lojas em Recife. Mas continua com três lojas aqui na nossa cidade. E tem um, o segundo rei do cimento brasileiro, que se chama João Santos. É também daqui de Serra Talhada, daqui do distrito Bernardo Vieira. João Santos. É o vice-rei do cimento brasileiro. Começou como? Perdendo os pais com quatro anos de idade. Está entendendo? Foi menino de recado de Delmiro Gouveia. Quando Delmiro... Paulo Afonso. Paulo Afonso. Quando Delmiro foi assassinado. Ele foi para o Recife, ficou em Jaboatão. Está entendendo? Ele tinha habilidades de música. Começou a tocar lá para os seminaristas e tal. E na força do caldo de cana com pão doce, ele conseguiu fazer o curso superior de comércio. E empreendeu e foi crescendo e comprando usinas falitas e foi recuperando com a sua capacidade. E foi um grande homem. E ele até morrer disse, minha terra não esqueça. Se você chegasse lá pedindo algumas coisas lá, bastava dizer que era de Serra Talhada. Então isso é um mérito. Aí eu me lembrei de João Duque, com o mesmo mérito. Me lembrei de Carlinho da Tupã. Me lembrei de João Santos. Então só para exemplificar a parte do começo. E no caso do seu livro, ele está disponível para venda. Como? Como as pessoas podem adquirir o livro? Pronto. Meu livro, ele pode ser adquirido diretamente. A gente tem um link da editora. Livro rápido. Que é livro rápido. Vamos acrescentar esse link na descrição da entrevista. Na descrição do vídeo. Pronto. Tá certo. Então pelo link, você solicita a impressora, a editora, e recebe com 10 dias, 15 dias, mais ou menos, pagando só a mais a taxa do correio de entrega. Mas eu recebo na sua casa. Tá certo então. O livro, eu não estou vendendo além do preço que custou. Eu vendo por 40 reais só, porque é o seu custo. Porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro com o livro. Certo? O meu objetivo é divulgar. Divulgar Serra Talhada para a posteridade. principalmente para os jovens, para despertar a sua curiosidade em querer saber e pesquisar sobre a história da sua terra. Agora nós vamos entrar no tema da sua chegada à Lespe. Como foi a sua pós, como foi todo o processo para chegar até a cadeira número 1 de Lorena, não é? Luiz Forraio de Lorena. Sim, sim. E como foi esse momento, o convite, a inscrição, como foi? Olha, eu já fazia, quanto a Lespe, eu quero fazer um preâmbulo. Antes eu já fazia parte da UBE, Regional de Pernambuco, como também Antônio Neto fazia. E Antônio Neto, a gente se aproximou no grupo de amigos de Serra Talhada, que se reúne mensalmente toda segunda, sexta-feira lá na ABB Recife. Então, nós estreitamos o conhecimento e a amizade, e um determinado dia chegou Antônio Neto para mim. Disse, Tomé, eu lhe conheço, conheço o seu perfil. E eu queria que você preenchesse um convite que foi formulado para mim. e eu estou sem condições de assumir, porque é uma responsabilidade e a gente tem que dar conta. Eu já pertenço ao BE, já pertenço aqui à Academia do Recife, então ele já está sobrecarregado mesmo. Aí disse, olha, eu queria que você aceitasse, mas se você quiser pensar, pense mais, me dê a resposta logo, porque o grupo lá está querendo logo. Aí eu disse, pronto, me dê aí umas horas pelo menos, 24 horas pelo menos. Aí eu pensei, eu digo, olha, rapaz, dizer um não a Antônio Neto, que sempre me deu um sim, me disse sim, é difícil, né? Aí eu disse, Antônio Neto, pode dizer lá que eu aceito o convite. E assim, eu vim, por indicação de Antônio Neto, assumir a cadeira número um que eu nem sabia que era de um grande homem de Serra Talhada, Luiz Conrado e Lorena de Sá. Então é com muita honra que eu assuma essa cadeira, que é do patrono Luiz Conrado. E continuo com vocês, certo? Dentro das minhas possibilidades, mesmo à distância, mais a live, aí a gente faz um contato. E logo que for presencial, eu vou estar mais presente. Com certeza. Olha, vamos estar aqui com outro tema também, que é família. Como eu lhe falei inicialmente, eu nasci nas Pitombas, aqui pertinho de Serra Talhada. Sou filho de Afonso Arconso de Magalhães e é de Virgem de Sousa Magalhães. Ambos descendentes direto de Agostinho. É de Virgem de Sousa Magalhães e também Pedro Nunes de Magalhães, que desceu até Afonso Arconso de Magalhães. Então, esse autor, ele descende duplamente de Agostinho Nunes de Magalhães. Aí você é casado há quantos anos? Sou casado. E quantos filhos? Sou casado com Maria do Carmo de Godói Magalhães. Tenho quatro filhos na ordem homem-mulher, homem-mulher, aquela ordem desejada, certo? O mais velho está aqui, é André. Depois tem a nossa filha. André é administrador de empresas. Aline é nossa fonaudióloga, é a segunda. O terceiro você conheceu lá, é Gustavo. Gustavo Sérgio de Godói Magalhães, é médico, certo? E o quarto e último é a nossa caçula, Daniela de Godói Magalhães. E também tem esses quatro filhos. Todos formados, graças a Deus, e encaminhados na vida. Então, eu posso dizer... Daniela é médica. Daniela é médica, esqueci. É médico patologista. Muito bem. Certo? Gustavo é médico da família, mas defendeu tese recentemente. É o doutor Gustavo de verdade. Certo. Então, além de ensinar medicina em Caruaru, também agora defendeu a tese de doutor. É tanto que eu queria só um parênteses para dizer. No popular se diz que o homem, para cumprir a sua missão nessa terra, ele tem que fazer três coisas, no mínimo três coisas. Então, você sabe daquela máxima, né? Então, ele precisa ter um filho. Eu tenho quatro, né? Eu já cumpri essa primeira. O segundo, ter plantado uma árvore. Eu já plantei várias. Inclusive, eu plantei uma no centro da faculdade de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, que ela está mais alta do que o terceiro andal do prédio. São 50 anos agora. 50 anos. Olha só. E agora nós vamos festejar os 50 anos de métrica, agora em dezembro. E a última coisa é essa aqui. Escrever um livro. Pronto. Cumprir com os três mandatos. Mas depois de um livro, aí a sequência é outro livro. Sim. Como eu plantei várias aulas, quem sabe? Se não vai sair o segundo, quem sabe? Todo esse reflorestamento. Olha, então, a não ser que o senhor tenha algum outro ponto, então nós estamos chegando ao ponto final da entrevista, o termo da entrevista. Mas tem um detalhe, que eu sempre, no quadro Identidade Sertaneja, nós sempre guardamos um último momento, que é para o entrevistado deixar uma mensagem para a posteridade. Mensagem de vida, ou a máxima que o acompanha durante todo o trajeto, de vida ou boa parte do trajeto. Ou então, que seja uma mensagem aos jovens, qualquer coisa parecida com isso. Ok. Veja, eu só queria finalizar aquela partezinha anterior e dizer que Serra Talhada, pelo papel desempenhado por suas lideranças, ela... E depois de pacificar alguns conflitos familiares, e houve uma reunião por miscigenação familiar, em que aquelas duas famílias, Pereira e Carvalho, se uniram por casamento, constituindo uma nova família, Pereira e Carvalho, ou Carvalho Pereira. Então, você vê, houve essa união e, a partir daí, Serra Talhada começou a crescer. Depois do cangaceirismo, daquelas coisas, né? Que a gente já sabe, não vamos entrar em detalhes, mas o importante é que a lição foi bem tirada e nunca mais se degladiou. Então, a união faz a força e Serra Talhada está usufruindo agora a consequência disso. Então, Serra Talhada, a gente falou no polo comercial original, vamos falar no polo educacional, certo? Que antes você ouviu que eu tive que sair daqui para fazer o científico. Mas agora, Serra Talhada detém oito faculdades de nível superior. Então, Serra Talhada tem todos os motivos para segurar sua juventude. Ela continua aqui integrada no nosso município e produzindo para o nosso município. É tanto que, para acompanhar todo esse movimento e crescimento da população, também, ela se transformou num polo de saúde. Então, você vê, naquela época, o Hospital Professor Agamemnon Magalhães era o maior do interior do Pernambuco. E hoje já tem um segundo hospital, que é Eduardo Campos. Grande, público e diversas unidades de saúde. Faculdade de Medicina, uma das mais bem construídas do interior do Pernambuco. Então, você vê, Serra Talhada tem tudo para alavancar o seu progresso. Você vê, olhando na periferia, quantas empresas chegaram e estão chegando. Senac, Cessina, Senac. Então, um shopping grande para Serra Talhada chegou aí. Então, o progresso, se você olhar, está a olhos vistos. Então, daqui a alguns anos eu prognostico. Eu digo que daqui, quem sabe, a dez anos, Serra Talhada já se desponta como o melhor lugar para se trabalhar e viver no interior do Pernambuco. Bom, agora vamos para aquele ponto que você falou. Como mensagem final, essa mensagem eu sempre gosto de dedicar aos jovens. Claro que o adulto, o idoso, tem a sua experiência a nos transmitir. Mas o futuro está na mão dos jovens. Então, para esses jovens, eu digo que continue com essa curiosidade aguçada de pesquisa. Procure saber melhor a história do seu município. Procure, continue estudando. Porque, como dizia o meu velho pai, é o estudo que conduz o bom futuro de todo jovem. Então, não esqueça disso. O estudo dignifica e garante o futuro de todo brasileiro e de todo serratalinense. Por que não? Certo? Essa é a minha mensagem. Continue procurando que você achará oportunidades. Mas elas estão por aí. É só uma questão de procurar. Eu queria finalizar só aquilo que ontem eu comecei e não terminei. Eu quero agradecer a LESP, que é a minha academia, a nossa academia. Principalmente você, o presidente atual, que está me dando todo o apoio para que esse livro saísse. Vocês estavam esperando por ele. Eu prometi anteriormente e vocês ficaram cobrando. Eu agradeço por essa cobrança. E aqui está o produto. Tá certo? Agradeço a você, ao vice-presidente, a Maurílio. Agradeço a todos os outros confrades. E que nós estamos aí, unidos para o progresso da ciência, da tecnologia, principalmente da cultura. E vamos escrever mais. Vamos registrar mais. Porque a história, como eu digo na abertura do meu livro, a história é o registro de fatos para os homens, que com o tempo tendem a esquecê-los. A gente precisa redescrever a história, para que os homens não esqueçam do seu passado, para construir melhor o seu futuro. Eu agradeço pelas suas palavras, doutor Mér. Também aproveito para agradecer o professor Diasso, Cecília e toda a equipe da diretoria. Eu posso acabar, tem Fátima, tem Queres, todo o pessoal que compõe, conjunto com a Lesb, para a gente conseguir fazer, realizar aquele momento lá. Todos que contribuíram. Agradeço muito pela sua presença aqui, veio a somar, trouxe uma grande soma para cá, uma grande contribuição para a cultura. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado também. Boa viagem, obrigado a todos e a família também. Obrigado. 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 Obrigado.